A Sousa Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta, poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Bem-vindos à segunda lição de Quebrando as Cadeias da Intimidação. Sabe, por anos eu lutei contra esse espírito de intimidação, mas o problema é que eu não sabia contra o que eu estava lutando. Eu estava lutando com os sintomas ao invés do problema. E quando Deus o expôs, então surgiu esse livro. Enquanto eu escrevi esse livro, eu nunca esqueço. O Espírito de Deus veio sobre mim um dia e começou a profetizar. E eu vi essa palavra profética se cumprindo, mas ele disse... Ele disse, filho, há muitos crentes chamados para o meu grande exército dos últimos dias que estão presos pela intimidação. Seus corações são puros para com Deus e os homens. No entanto, como Gideão, eles são feitos cativos por medo dos homens. Veja Juízes de 6 a 8. Os dons que eu coloquei neles estão dormentes ou inoperantes? Eu vou ungir a mensagem deste livro, ou desse curso, para liberar multidões deles. E eles andarão para me obedecer de forma destemida? Eles serão guerreiros valorosos e trarão grandes vitórias na força do seu Deus. Este é você, e eu estou muito animado por você, porque sabe, quando você é livre, mais gente é impactada, o reino cresce. E podemos ver Jesus com um grande sorriso, porque ele ama as pessoas. Então, nessa segunda lição, eu quero falar com você sobre o seu lugar de autoridade. Agora, você tem que entender que você literalmente ocupa um lugar no espírito de autoridade. E se você não entende isso, não poderá efetivamente quebrar coisas que atacam a sua vida, que tentam te manter para baixo. Então, vamos começar com isso. Quando eu estava começando no ministério, eu lembro de cuidar das coisas pessoais do meu pastor. Era uma igreja grande, uma das maiores igrejas dos Estados Unidos. Nós tínhamos 450 funcionários, certo? Bem, tinha um cara que trabalhava no que chamávamos de departamento de arte. Hoje seria o departamento de criação. Mas, enfim, esse cara do departamento de arte, ele era do interior do Arkansas e eu nunca esqueço, ele tinha uma barba gigante aqui. Ele era, sabe, eu amava ficar perto dele porque ele era cheio de Deus. Mas eu lembro que ele foi até minha esposa e disse algo. Ele disse, Lisa, eu tenho uma palavra de Deus para o seu marido. Agora, entenda isso, eu estava me preparando para me tornar pastor de jovens na Flórida, certo? E ele não veio me entregar a palavra pessoalmente. Ele disse, Lisa, você entrega isso ao seu marido? Então, ele olha para minha esposa e diz o seguinte, Diga ao John que se ele não andar na autoridade que Deus deu a ele, outra pessoa vai tirá-la dele e usá-la contra ele. Quando ela trouxe isso para mim, entenda, aquele cara nunca me trouxe uma palavra antes e nunca depois. Algo explodiu por dentro? Eu, de fato, não entendi o que ele estava dizendo até que a intimidação foi quebrada em minha vida. Mas eu digo a você, essa declaração significa muito. Agora, lembre-se, o Novo Testamento diz que nós não lutamos contra seres humanos, mas sim contra espíritos demoníacos. Então, para alguém tirar a autoridade que lhe foi dada, ou é um espírito demoníaco ou alguém influenciado por esse espírito demoníaco? Agora, lembre-se, uma pessoa é influenciada por um espírito demoníaco. Deus ainda ama esta pessoa? Nunca se esqueça disso. Carne e sangue não são seus inimigos, mas principados, potestades, governantes das trevas deste mundo e maldade espiritual nas regiões celestiais. Deus ama tanto as pessoas que Jesus morreu por elas? Não esqueça disso, porque se você ouvir essa mensagem sem ter o equilíbrio apropriado, pode achar que carne e sangue são o seu problema? Não, não são. São espíritos demoníacos que ou estão influenciando uma pessoa ou é uma influência direta de um espírito demoníaco. Então, todos os crentes ocupam um lugar no espírito. Eu vou te dar aqui alguns textos da Bíblia para solidificar isso. Primeiro em Salmos, Salmo 91, 1 diz, Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo habitará à sombra do Todo-Poderoso. Salmo 18, 19 diz assim, Ele também me trouxe a um espaçoso lugar. Ele me livrou porque se agradou de mim, ele se agrada de você. Aqui temos o Salmo 26, 12. Meu pé está firme em um mesmo lugar. Nas congregações, eu bendirei ao Senhor. É importante para você, como crente, não apenas conhecer este lugar, mas também operar a partir deste lugar. Se você não conhece sua posição, pode perdê-la. Judas Iscariotes é um exemplo. Sabe, quando ele traiu a Jesus e depois se enforcou, Pedro faz uma declaração extremamente marcante. E ele, na verdade, está citando o livro de Salmos. Quando ele faz essa declaração em Atos 1, ele diz, Pois está escrito no livro de Salmos que o seu lugar de habitação fique desolado e que ninguém viva nela. Judas abriu mão do seu lugar de autoridade e não apenas ele perdeu esse lugar de autoridade, ele perdeu sua alma para sempre. Jesus disse que era melhor para ele nunca ter nascido. Você tem que entender, quando Deus criou esta terra e ele colocou o homem nesta terra, ele disse ao homem e à mulher, Vocês devem governar esta terra. Vocês devem ter domínio sobre tudo o que eu criei. Agora, quando Adão pecou, quando ele desobedeceu a Deus e deu ouvidos, as palavras da serpente através da sua esposa, o que aconteceu foi que não apenas Adão e Eva foram afetados, não apenas seus filhos foram afetados, mas toda a criação foi afetada. Você nunca veria leões atacando zebras no jardim? Você nunca veria cobras picando pessoas e matando elas no jardim? Não havia terremotos? Não havia pestilência? Não havia doenças? Entenda, só para citar algo recente que ficou muito marcante na mente das pessoas, não havia algo como um vírus? Sabe, você viu quanto medo isso causou? Não havia vírus no jardim do Éden? Foi quando Adão caiu, não só ele caiu, mas tudo debaixo dele foi afetado? E é por isso que Romanos capítulo 8, verso 20 diz, porque a criatura ficou sujeita à futilidade, não voluntariamente, mas foi sujeita por Adão. Então, quando Adão pecou, ele, em essência, Deus deu autoridade a ele sobre todo o planeta e ele, em essência, entregou todo o planeta a Satanás. É por isso que três vezes Jesus chama Satanás de o governante deste mundo, João 12, João 14, João 16. É por isso que Paulo chama Satanás, em 2 Coríntios 4, verso 4, de Deus deste mundo, com D minúsculo. É por isso que Paulo, o apóstolo, também chama ele, em Efésios 2, 2, de o príncipe do poder do ar. O diabo fez a seguinte declaração para Jesus, lembra da tentação quando Jesus estava no deserto? O diabo disse a Jesus em Lucas 4, 6, ele disse tudo, veja, ele mostrou o mundo inteiro, todos os reinos e disse tudo isso. Ele disse toda esta autoridade, eu quero que você diga isso em voz alta agora, autoridade, toda esta autoridade, eu te darei e a glória deles, pois isto foi entregue a mim e eu dou a quem eu desejar. Quando foi que isto foi entregue a Satanás? Quando Adão caiu? Então você tem que entender, Adão abriu mão do seu lugar de autoridade e ele deu esta autoridade na terra ao diabo e é por isso que ele é chamado o governante das trevas, o governante deste mundo, desta era, deste século. Então, um homem entregou a nossa posição de autoridade, Deus simplesmente não poderia vir à terra e tirar essa autoridade do diabo? Dizer, ah, ah, eu vou resetar tudo aqui. Não, Deus nunca volta atrás da sua palavra quando ele entrega algo a alguém, ele entrega de fato e ele não volta em sua palavra. Então, um homem perdeu esse lugar de autoridade, um homem teria que tomar de volta. Por isso que Jesus teve que vir e ele teria que nascer de uma virgem, porque um homem teria que tomar de volta. Então, ter Maria como sua mãe fez de Jesus completamente homem, mas ter o Espírito Santo como seu pai fez dele completamente Deus. Então, ele não está debaixo da maldição que Adão trouxe a todos nós. Ele está livre dessa maldição, desta maldição que tem uma natureza que quer pecar. Então, aqui está Jesus. Ele vive perfeitamente por 33 anos. Ele vai para a cruz, entrega a si mesmo em nosso lugar. Ele sofre, ele morre, derrama o seu sangue real como oferta pelo nosso pecado. E uma vez que ele satisfaz os requisitos da justiça, Deus o ressuscitou dos mortos porque ele mesmo era perfeito. Ele nunca cometeu pecado. E tendo satisfeito os requisitos, Deus o ressuscita dos mortos e Deus o faz assentar no lugar mais elevado de autoridade em todo o universo. Oh, meu Deus, eu estou pregando para mim mesmo, estou rindo aqui, desculpe. Talvez eu precise controlar a minha animação aqui. Por isso que Jesus olha para nós em Mateus capítulo 28 e diz, toda autoridade. Eu acho que eu falei bem forte, não foi? Porque eu quero que você ouça as palavras, toda autoridade. Em outras palavras, Satanás, você não tem mais essa autoridade. Você me mostrou, você tentou me dar do jeito fácil, mas eu quero do jeito do meu pai. E agora toda autoridade me foi dada. E aí ele olha para nós e diz, por isso vão. Sabe o que ele está dizendo? Eu tenho autoridade, e agora eu digo que vão em minha autoridade? Porque ouça o que o apóstolo Paulo escreve, isso é bom demais, eu estou te dizendo, eu estou pregando para mim, me animando aqui. Paulo disse a respeito, a respeito do que Jesus tinha conquistado, ele disse em Efésios 1, de 19 a 21, ele disse, ele ora para que possamos conhecer qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Ele está falando de você e de mim. Segundo a operação do seu grande poder que manifestou em Cristo, quando ressuscitou dos mortos e o fez assentar, ouça isto, assentar, assentar fala do quê? De governo. Quando um rei se assenta no seu trono, ele tem um cetro e ele diz, toda autoridade é minha. o que quer que eu fale é isso que vai acontecer. Ele o fez assentar à sua direita, agora ouça isso, nos lugares celestiais. Não diz que ele o fez assentar à sua direita no lugar celestial. Diz que o fez assentar à sua direita em lugares celestiais. Agora, onde são esses lugares? Muito. Ele continua a dizer muito acima. Ouça isto. Muito acima. Agora, quando a Bíblia diz muito acima não é um pouco acima. Significa tão acima que talvez você não veja nada embaixo. Muito acima de todo o principado. Você ouviu o que eu falei? Todo o principado. E poder, e potestade, e domínio, e todo nome que se nomeia. Não apenas neste mundo, mas também no que há de vir, ou seja, neste mundo, nesta era, agora. não apenas neste mundo, mas no mundo, na era que há de vir. Então, onde nós crentes habitamos, ora, Paulo vai dizer no capítulo 2 de Efésios, mas Deus que é rico em misericórdia pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou, ei, ouça isso, nos vivificou juntamente com Cristo. Então, quando ele ressuscitou a Cristo, nos ressuscitou. Agora, ouça. nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar. Você não só está nos lugares celestiais, está assentado, ou seja, governo, e nos fez assentar juntamente com ele nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Agora, onde são esses lugares celestiais? Muito acima de todo o principado, potestade, domínio e de todo o nome que se nomeia, não apenas nesse mundo, nessa era, mas na que há de vir. Você entende o seu lugar de autoridade, você está assentado com Cristo nesta posição de autoridade. Isso significa que não há diabo, não há diabo que tenha autoridade sobre você. Você tem autoridade sobre todo espírito demoníaco, sobre todo anjo caído. Foi por isso que Jesus disse, eu dei poder a vocês sobre todo o poder do inimigo e nada lhes causará dano algum. É por isso que a Bíblia diz não dê lugar ao diabo? Por quê? E o que que Paulo está dizendo quando ele diz não dê lugar ao diabo? Ele está dizendo não dê lugar de autoridade a ele, não faça o que você já fez. Não faça o que Adão fez. E sabe o que é maravilhoso? A aliança é baseada no que Jesus fez, então você comete um erro. Você ora e o sangue de Jesus te purifica e você continua sentado naquele lugar. Sabe isso é o que é maravilhoso? Nossa aliança é baseada no que Jesus fez, não no que você fez. E é por isso que o diabo só pode tomar este lugar se ele nos intimida. Ele não vai mais te intimidar, eu estou dizendo não vai mais. Acabou-se o tempo e que ele estava se escondendo por aí tentando te enganar, acabou. Ele não tem autoridade sobre você. Não dê a ele o seu lugar. Eu espero que você tenha recebido algo disso porque eu preguei muito para mim, estou bem feliz, então ok. Agora que você sabe sua posição, é hora de exercitar sua autoridade e na próxima lição vamos discutir o que acontece quando negligenciamos o andar nessa autoridade. Vejo você na lição 3. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e por isso precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Inscreva-se no canal